E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech Para mais um vídeo, muito obrigado Porque você está aqui comigo mais uma vez Já de coração, já te agradeço Espero que a sua família esteja bem Esteja todo mundo de saúde aí Espero que o coronavírus não tenha afetado a sua família Mas se tiver, que todos tenham passado por essa Muito bem, tá? Que Deus abençoe vocês E que abençoe cada dia mais E muito obrigado que você está aqui comigo Para este momento de lazer e de informação Do mundo Pokémon GO É com muita alegria que eu faço isso aqui por vocês, tá? Muito obrigado mesmo Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí galera Se inscreve aí, dá essa força aí Se inscreve no canal Professor Tech Deixa o joinha, deixa o like E comente aí no vídeo de hoje Qual é o seu Pokémon de fogo favorito, tá? Qual é o seu Pokémon de fogo favorito Se você puder dizer o porquê Vai ser muito bom Já vou dizendo que o meu Pokémon de fogo favorito Não poderia ser outro É o Charmeleon É o Charmeleon, não é nem o Charizard Meu Pokémon de fogo favorito É o Charmeleon Cara, no anime Eu fiquei apaixonado Quando eu vi o Charmeleon lá E quando ele ficou bravo lá E evoluiu apenas para poder Bater no Aerodacto Então, Charmeleon é um Pokémon assim Bravo, né? Porque muda totalmente a característica do Charizard Do Charmander Por Charmeleon Ele se transforma E eu acho muito bacana o Charmeleon Mas conte aí nos comentários aí Qual é o seu Pokémon de fogo favorito, ok? Bom galera No vídeo de hoje Eu vou falar aqui Sobre Pokémons E Pokémons lendários Tá? Pokémon lendário Todo mundo sabe que no GoFest Vai ter a oportunidade De poder pegar Todos os lendários Que já foram disponíveis no jogo Até o momento, tá? Todos os lendários E acho que Tipo assim A gente pode filmar de mítico, né? Todos os Pokémon de Raid nível 5 Que já foram disponibilizados no jogo Estarão de volta na GoFest E aí? Você vai fazer tudo? Você precisa fazer todos eles? Bom, já vou adiantando Que você não precisa focar em todos eles, tá? Tem alguns que se você evitar Não vai fazer falta Mas eu vou passar aqui uma lista Dos melhores lendários Para você focar De acordo com o meta do jogo Você sabe que eu falo muito em meta do jogo aqui E a gente fala muito sobre A questão de os melhores Eu sempre pego a lista lá Do Do Jogado excelente Para poder Mostrar aqui Quais são os melhores Pokémon Por tipo Tá? Então nós vamos aqui Olha só Sem mais delongas Eu vou te dizer aqui Eu separei até em tags Quais são os melhores lendários metas Para que você possa ir focar Nesta GoFest E você correr atrás De doce dele Você correr atrás De pegar Sempre o melhor IV Dele, né? Porque você sabe Pokémon lendário Eu não vou falar aqui De PVP, tá galera? PVP já é outra história Estou falando do jogo normal Do meta Para você derrubar Raids Para você derrubar Ginásia Então Para essa questão Sempre é bom Ter o Pokémon lendário Nível 100 IV 100 Tá? Com IV 100% Para PVP É outra história Eu não vou falar de PVP Tá? Não sou muito ligado em PVP Mas aqui eu vou falar De acordo com o ranking Dos melhores Pokémon Por tipo Tá? E nesse ranking Tem alguns lendários Que você pode ficar de olho E é nesses que você A minha dica Para você aí Ficar de olho no GoFest E fazer Raids dele Certo? Bom Você Esses lendários Também são os melhores Para que você possa usar O seu doce raro Para que você possa Ganhar mais doce dele Tá? Então vamos para a minha listinha Minha listinha Deu 22 Pokémons Lendários Meta aí Que Particularmente Eu vou focar Nessa GoFest Tá? Vou tentar pegar aí Os melhores IV deles E O Shine deles Também Primeiro é o Zapdos Tá? O Zapdos Cara Ele é meta De elétrico Tá? Ele é meta De elétrico E você aí Pode Pegar uns Zapdos aí E ter no seu time Tá? Ele aí Com carga de raio E relâmpago Ele é muito bom Vai fazer Muito bom Aí para o seu time Principalmente Quando você for Batalhar contra algum Pokémon Do tipo voador Os elétricos Dão muito show Nele Ok? Se você não tem Claro Voltando aqui um pouquinho A primeira dica é Vá atrás dos lendários Que você não tem registrado Por exemplo Cresselia Ter um Moltres Bom no seu time Tá? O Moltres Ele é tão bom Que ele é meta De fogo E meta De voador Então É muito bom Ter pelo menos Dois Moltres Aí no seu time Para que você Possa aí Ter um Um de cada tipo Para que você Possa ter Um time Forte Ok? Então tá aqui Olha Eu tenho esse Esse Moltres Sombroso Aqui Que ele é Muito poderoso Próximo Claro Psíquico Não poderia faltar Ele Mewtwo É meta Psíquico Você tem Que fazer Mewtwo Se você já tem Um Mewtwo 100% Se você já tem Um Mewtwo 98% Que nem o meu Aqui Um Shine 98% Já tá bom Mas se você Não tem Mewtwo Ainda bom Vá atrás Desse Mewtwo E se ele Vier Ninguém sabe Quais são os golpes Que o Mewtwo Vem Nessas raids Do Golfest Mas se ele Vier com Golpe Psíquico Cara Melhor ainda Essa aqui É a melhor Combinação Que tem Tipo Mewtwo Confusão E golpe Psíquico Deixa ele Muito OP Muito Overpower Certo? Bom Raikou Também é Meta Meta Elétrico Aí você Precisa ter Um Raikou Aí No seu time Um Raikou Bom Com Trovoada De choque E ataque Selvagem Entei Também é Muito Bom Ele é Meta De fogo Ah Ele entrou No meta De fogo Aí Tá Ele tem Muita Resistência Então Olha só Eu tô Com Entei De 3274 De CP E ainda Preciso Upar Ele Mais Ainda Tá Então Entei Tem que Estar Na sua Lista Para que Você Possa Aí Pegar No 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 Golfest O Latius Latius Azul Ele É Meta Psíquico Tá Ele Não é Muito Bom Mas No Tivo Psíquico Ele É Meta E Se Você Quiser Um Bom Pokémon Psíquico Aí Você Pode Utilizar Latius Com Cabeçada Zen E Psíquico Então Se Você Não Conseguiu Um Mewtio Muito Bom Pega Um Latius Tá Ele Pachoeira E Se Ele Vier Com Surfar Nessas Rades Aí Sim Que Você Tem Que Correr Atrás Dele Mesmo Ok Eu Vou Tentar Pegar Um 100% Aí Mas Eu Tenho Esse Aqui Já Tá Quase Talado Esse Monstro Aqui O Waldo Também Tem Tem Que Tá Na Sua Lista Ele É Meta De Terrestre Né E Você Precisa Ter Um Ground Bom Aí Ok Olha Só Ele Com Tiro De Lama E Terremoto Eu Tenho Esse Ground Aqui 96% De 2019 Ok Esse Aqui Também Não Precisa Nem Falar Você Tem Que Fazer Se Você Não Tiver Feito Ainda Se Você Não Tem Ele Tanto Shine Como Revolução Mais Poderosa Que Existe Então Se Você Tem Um Ray Quaza Desse Jeitinho Aqui Cara Você Vai Ser Muito Feliz Então Ray Quaza Com Cauda Do Dragão E Outrage É Meta Pode Correr Atrás A Selfie Olha Só O Trio De Lendares Vai Tá Aí Também No 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 Na Visão Do Futuro Ok Bom Dialga Cara Esse Bichão Aqui É Meta De Dragão E Você Precisa Ter Um Dialga Bom Aí No Seu Time E Eu Aconselho Você A Fazer Rades De Dialga Ok Bom Próximo É O Palkia Ele Não É Tão Poderoso Assim Mas Ele Aí Também É Meta De Dragão E Por Exemplo Eu Tenho Poucos Doce Dele Vou Fazer Para Pegar Mais Doce Claro E Tentar Pegar Um Pau Que É Melhor Porque O Meu Pau Que É Melhor Aqui Não Chega Nem A 90% Se Eu Pegar Um 93 96 Já Vai Ficar Muito Melhor Para Então Esses Esses Lendários Aqui Que Estou Mostrando Galera São Os Melhores Lendários Do Jogo Atualmente E Que Vale A Pena Você Ter No Seu Time Outros Lendários Que Não Aparecer Aqui Não É Que Eles Sejam Ruins Mas Eles Não São Meta É Que Nem Eu Estou Dizendo Se Você Não Tem Vá Pegar Mas Se Você Já Tem Eles Foque Nesses Daqui Que Vale A Pena Você Gastar O Seu Pass Para Que Você Possa Usar Na Gol Fest Giratina Sem Palavras Giratina Essa Forma Que Ainda A Forma Que Voa É Meta De Fantasma Único Lendário Que Tá No Meta De Fantasma Você Precisa Ter Ok Muito Top Dark Ray Meta De Sombrio E É Um Dos Melhores Pokémons Sombrio Que Existe Então Você Também Precisa Ter Um Dark Ray No Seu Time De Meta Ok Próximo Meta De Pedra Terrakion Ele É Meta No Pedra Ele Tem Os Dois Tipos Terrakion Lutador Mas Ele Meta No Pedra Com Derrubada E Deslize De Pedra Ele É Um Dos Melhores Pokémons Do Tipo Pedra Que Existe E Por Ele Ter Esses Dois Tipagens Ele Ainda Fica Mais Forte Ainda Então Se Você Não Tem Um Pokémon Do Tipo Pedra Bom Foca No Terrakion Que Ele Vale A Pena Tandurus Essa Forma De Tandurus Aqui É Meta No Tipo Elétrico Então Foca Nele Que Ele Vai Valer A Pena E Você Gastar O Seu Passe Ok Rush Run Rush Run Meu Amigo É O Melhor Pokémon Do Tipo Fogo Já Passa Só Que Você Já Sabe Que Tem Que Fazer Rush Run Melhor Pokémon Do Foca Nele Zekron Zekron É Uma Particularidade Por Que Porque O Zekron É Meta De Dois Tipos E Você Precisa Ter Dois Zekron Bom Porque O Zekron Ele É Meta Do Tipo Dragão Com Ataque Do Tipo Dragão E Ele É Meta Do Tipo Elétrico Com Ataque Do Tipo Elétrico Como Este Meu Aqui Olha Só O Meu Tem Carga De Raio E Ataque Selvagem Ele É Meta E É Muito Bom Ataca Muito Rápido Recomendo Você Ter Um Zekro Aí No Seu Time Esse Landros Ele É Meta Do Tipo Terrestre Vale A Pena Você Fazer Aí Se Você Não Pegou Um Landros Tem Até Uma Missão Para Fazer Que Você Precisa Tirar Uma Fotos Do Landros Então Se Você Não Fez Essa Missão Aproveita Aí No Go Fest Para Poder Terminar Genesect Genesect Também Ele É Acho Que É Mítico Né Mas Ele Vai Tá No Go Fest E Você Precisa E Fazer Ter Pelo Menos Dois Bons Genesect Porque Ele É Meta Dos Dois Tipos Ele É Meta Tanto Do Tipo Inseto Como Ele É Meta Do Tipo A Então Você Precisa Ter Dois Genesect Bom Aí No Seu Time Ok Ai Vital É Meta Do Tipo Voador E Do Tipo Sombrio Tá Ele É Meta Do Tipo Sombrio Na Verdade Ok Você Precisa Ter Um Ai Vital Muito Bom No Seu Time Apesar De Que Ele Não É O Melhor Mas Ele É Bom Assim No Ele Está Entre Os Cinco Melhores Do Tipo Sombrio E Se Finalizamos Aqui Olha Só Então Tá Aqui Todos Os Pokémons Lendários Claro Vai Ter Muito Mais Mas Se Você Assim Poxa Qual Que Eu Vou Focar Qual Que Eu Vou Focar Foca Nesse Daí Ok Pro Víde Não Ficar Muito Grande Galera Já Vou Terminando Aqui Se